DESTROYER 30 ANOS Desde 1984, homenageando uma das maiores bandas de rock do planeta Consagrado como um dos shows mais empolgantes do Brasil DESTROYER 15 Com mais de 2 mil apresentações nos quatro cantos do país E um repertório recheado de hits O DESTROYER apresenta seu novo e exclusivo formato de show Baseado no conceito de entretenimento seguro Para oferecer ao público um verdadeiro espetáculo de som, visual e magia Além da participação em mais de 100 programas de televisão KISS ao vivo no Caldeirão É o melhor cover do Brasil Vocês pediram e eles voltaram Vamos lá, KISS DESTROYER KISS COVER no descontrole DESTROYER KISS COVER DESTROYER KISS Homenageando uma das maiores bandas da história DESTROYER KISS COVER aqui no Domingão E não é só isso Este ano merece um brinde todo especial E para celebrar essa data Apresentamos a Cerveja DESTROYER Edição comemorativa DESTROYER 30 Anos Definitivamente um espetáculo à altura do seu evento Consulte-nos e reserve já a sua data Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri